O amianto já foi proibido em 48 países, mas continua fazendo vítimas no Brasil. O mineral está presente em cerca de 3 mil produtos, entre eles, telhas e materiais de construção. Na reportagem especial de Thais Borges, você vai conhecer os direitos de quem adoece por causa do contato com esse material. Uma fibra barata, resistente e que não pega fogo. Assim é o amianto, material usado na fabricação de telhas, caixas d'água, isolantes térmicos e acústicos. Uma atividade que gera em torno de 160 mil empregos diretos no Brasil, desde a extração até a comercialização dos produtos, mas que pode fazer vítimas entre os trabalhadores. O contato com o amianto, com a fibra que é gerada pela quebra da pedra, pode gerar uma série de doenças pulmonares graves, entre as quais eu gostaria de alinhar. A doença fibrosante, que tem o nome de asbestose, o câncer de pulmão e um câncer raro, de uma membrana que reveste o pulmão, chamada pleura, que é o mesotelioma. Por causa do risco que representa a saúde, o amianto já foi proibido em 48 países. No Brasil, a exploração é feita em Minasul, município goiano onde fica a terceira maior mina do mundo. Os empresários do setor e políticos que defendem a atividade garantem que o tipo de amianto extraído do solo de Goiás não causa prejuízos aos pulmões dos trabalhadores. Nós temos dois tipos de amianto mais comuns no mundo. O amianto crisotila, que é o extraído em Goiás, na mina de Minasul, e o amianto anfibólio. Esse sim é um amianto que realmente traz problemas à saúde. Não é o que dizem os especialistas da área de saúde. Todos os tipos de amianto, eles reconhecidamente causam danos à saúde. Você tem, ele é um minério, ele é extraído a partir do minério, e que você tem uma distribuição pelo mundo. Em alguns países tem um peso maior de uma variedade, outros de outra. Foi identificado os vários tipos de amianto como causadores de câncer e de doenças que tem uma, como asbestose, mesotelioma de pleuro, de peritônio, que são doenças de alta letalidade, que foram identificadas tanto internacionalmente como no Brasil, como vinculadas à exposição ao amianto em todas as suas formas. Essas doenças só se manifestam 30, 40 anos depois da primeira exposição ao amianto. O que a gente propõe aqui é pessoas que trabalhem com asbesto, ou pessoas familiares que conviveram com pessoas que trabalham com asbesto, ou vizinhos de fábricas que lidem com asbesto, sejam rigorosamente monitoradas, avaliadas clinicamente, com idas ao médico, realização de radiografias, exames da função pulmonar, que a gente chama de espirometria, para que a gente possa detectar o problema precocemente e tentar amenizar os sintomas. E também encaminhá-los para uma indenização. Até 2004, esses pedidos de indenização eram julgados pela Justiça comum. Cabia ao STJ dar a última palavra sobre o prazo para entrar com a ação. E ele era de 20 anos, contados a partir do diagnóstico da doença. Mas com a reforma do Judiciário em 2004, a competência para julgar essas ações passou para a Justiça do Trabalho, e o prazo foi reduzido para dois anos após a descoberta do problema. Segundo esse advogado, que defende familiares das vítimas do amianto, as indenizações têm ficado na casa dos 600 mil reais. Mas ele alerta que são comuns os casos de trabalhadores que fazem acordos com as empresas e perdem o direito à reparação. Até se sujeitam muitas vezes a pressões para a celebração de acordos, a pessoa está em um estado de enfermidade, precisando de um plano de saúde, precisando de condições médicas para se tratar, se ver no desespero, às vezes celebra acordos extrajudiciais e põe fim àquele litígio, sem que uma indenização razoável em proporção ao dano sofrido seja paga. Além do direito à indenização, as pessoas que adoeceram por causa do contato com o amianto podem receber medicamentos e tratamentos gratuitos nos hospitais públicos. Os pacientes que não conseguirem atendimento devem procurar a Defensoria Pública da União. Uma decisão recente da Justiça Federal obriga o Estado a fornecer, além da lista de remédios, um tanque de oxigênio, cujo aluguel pode custar até mil reais por mês. O Ministério da Saúde não contestou a decisão e, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, até ampliou a polêmica em torno do amianto. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde recentemente emitiram decretos que proibiram a utilização de produtos contendo amianto em todas as instalações do Ministério da Saúde e do Ministério do Ambiente. Nas novas instalações, não deixa de ser um caminho na direção da substituição gradual. É você estar restringindo aquele uso dentro daqueles ambientes em que nós temos um controle, quer dizer, dentro do Ministério da Saúde, as normas do Ministério da Saúde se aplicam perfeitamente àquelas instituições ligadas à saúde. Existe um Instituto Internacional, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, da Organização Mundial de Saúde, que há vários anos já estabeleceu que o amianto em todas as suas formas é cancerígeno. E tanto a OMS quanto a OIT, eles defendem que onde você tiver alternativas tecnológicas de substituição, que essa substituição desse produto deve ser implementada. É o que está fazendo o Estado de São Paulo, que editou uma lei proibindo a produção e comercialização de produtos contendo amianto. A lei já foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, mas o caso ainda não tem decisão definitiva. Por enquanto, o maior mercado consumidor do país tem amparo de uma liminar para seguir com a proibição. Para além de um debate meramente de produção e consumo, que é um debate estritamente econômico, nós temos aí um debate que antes envolve a saúde pública. E se a União tem competência para legislar sobre saúde pública em nível geral, essa competência só pode ser tomada como piso. É um piso de proteção. Daí para frente, os Estados federados podem ampliar esse piso de proteção, de modo a melhor desencadear todo um arcabouço de proteção à saúde daqueles que habitam no seu território.